22, franca também, 2018, assinada alternativa que apresenta apenas anestésicos do tipo amida ou as nossas amigas, como a gente falou. É, se você tiver essa decoreba mnemônica, vai facilitar pra você acertar essa questão. Bupivacaína e procaína? Bupivacaína é procaína, é um éster, né? Meipivacaína e propoxicaína? Meipivacaína é amida. Procaína é éster, já elimina. Prilocaína e lidocaína são as alternativas corretas. Lembrando que a prilocaína, também gostam de perguntar, nos casos de gestante, qual anestésico que deve ser contraindicado por conta da metemoglobinemia? É o caso da prilocaína. E a prilocaína no Brasil, ela é associada a um vasoconstritor não adrenérgico, né? No caso, as feliprecinas.